Música Vitinho, de pé na esquerda, quem é que sobe na bola? Olha os turnos e o gol! Nunes e o gol! E o Canta Torres, ele deu um, ele deu um! E o Canta Torres, ele deu um porcarada! E o Canta Torres, ele deu um porcarada! Gol! É do Botafogo! Goal!